Olá meus amigos, boa noite, Raílton de volta Eu vinha filmando os arredores Para depois eu filmar este monumento Acidentalmente o vídeo foi cortado, foi interrompido Estou aqui próximo, estação de ônibus Em frente a estação de ônibus Tem este monumento Que eu vou falar já já Que monumento é Vou atravessar aqui Estou no meio da via E já estou mais perto do monumento Tem mais um ônibus saindo E outro chegando Ainda não consegui atravessar Agora sim, fui A bike A ciclista E aqui tem mais Não vou filmar muito, meus amigos Porque eu já tenho Nas redes sociais Aqui é um memorial A uma nação muito importante Umas das nações importantes E lá vai Raílton Brasil Um país de todos Pois aqui está, meus amigos Memorial Árabe Já tem nas redes sociais Mas nunca é demais O que é bom Pois Já vou me distanciar daqui E vou por aqui Tem os prédios lindos Frente ao memorial Árabe Minha Lá ao fundo É o primeiro tabelionato de notas O primeiro de Curitiba Eu já vou me afastar meus amigos Vou para cá Esperando minha vez Já estou no outro lado Aproveitei essa imagem Bonita Ah meus amigos Não comentei Árabes Nação árabe Também é descendente De Abraão A nação árabe É descendente De Abraão O pai Abraão De início Teve dois filhos Primeiro Ismael Com a serva H Depois nasceu Isaac Com a esposa dele A Sara De Isaac Descenderam Descenderam-se Os Israelitas O povo de Israel E de Ismael Descenderam-se O povo árabe Pois O povo árabe E o povo de Israel São primos São primos E pela árvore Genealógica E pela E por meio de Abraão São irmãos Ou seja Pelo espírito São irmãos Pois os árabes E os israelitas São parentes Eu mudei um pouco De caminho Me estanciei De casa Casa Morada Provisória Porque estou No hotel Eu desejo Voltar a São Paulo Próxima semana E eu vim de lá Estou aqui Meu celular não gosta Da noite Estou esperando Umas amigas Saírem daqui Para eu filmar O meu celular Não gosta da noite Vejamos só Que coisa linda 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 Perdão Perdão Pelas barbeiras Ei meus amigos Acho que eu dei uns barbeiradas Aqui no No vídeo Eu não costumo editar não Perdão Se tiver com muitos erros Não é isso se tiver com muitos erros Vejamos aqui Meus amigos Shopping Miller Se é assim que pronunciam Se é assim que pronuncia Não sei não Pois meus amigos Vou encerrar Eu vou encerrar este vídeo Desejo tudo de bom a todos Paz Paz Saúde Sucesso E sobretudo Vida eterna Em nome de Em nome de Em nome de Exuamashia Cristo Jesus O único Derramou sangue santo Para santificar nós Para a vida eterna Abração do amigo Raiutão Fui